Olá, bem-vindos a TecGauss. Iremos ver neste vídeo o processo de fabricação e os fatores que determinam a qualidade das bobinas de ignição. A qualidade de fabricação de uma bobina depende de vários fatores. A placa de circuito impresso e os demais componentes da bobina devem garantir uma boa condução elétrica e conferir a bobina maior qualidade e durabilidade. Os fios dos enrolamentos devem conter uma camada de verniz isolante de ótima qualidade, resistente às variações de temperatura e umidade. O material do preenchimento normalmente é uma resina. Deve ser inserida na base a vácuo com equipamentos de alta tecnologia, evitando assim a formação de bolhas internas de ar, garantindo um bom isolamento elétrico e mecânico. O núcleo de ferro e os demais componentes internos devem estar separados do enrolamento por uma distância segura, evitando fugas de alta voltagem. A separação entre as bobinas do primário e secundário devem ser otimizadas, evitando assim fugas de corrente e descargas incorretas na bobina do primário. As bobinas Gauss possuem um processo de fabricação adequado, desde o uso de equipamentos de última geração, bem como possuem a temperatura e umidade do ambiente controlados. A utilização de matérias-primas de ótima qualidade conferem ao produto um bom desempenho, qualidade e durabilidade. No entanto, é necessário a substituição periódica das bobinas, devido aos componentes próximos, instalações inadequadas ou acúmulo de sujeira ou substâncias corrosivas, tais como óleo e água. É recomendado a troca não só da bobina, mas também dos cabos de ignição, velas e chicotes, que apresentarem oxidações, rachaduras ou desgaste. As bobinas Gauss são fabricadas seguindo rigorosamente todos esses procedimentos, garantindo um produto final de altíssima qualidade e que atendem a todos os requisitos de um produto original de montadora. O teste de uma bobina exige atenção e cuidado, pois estamos falando em alta voltagem. Recomenda-se a utilização de um centelhador, o qual irá permitir a visualização da centelha ao mesmo tempo que garante a segurança do aplicador. Se for verificada uma frequência de intermitência irregular num ou mais cilindros, é sinal de que existe alguma avaria no sistema de ignição ou na própria bobina. Em alguns casos, dependendo do tipo, poderá ser medido a resistência do primário da bobina, devendo estar entre 0,3 a 0,6 ohms. E o secundário com valores entre 5 a 20 kOhms. Esperamos ter contribuído com essas informações e até o próximo vídeo da TecGauss. Inscreva-se no nosso canal TecGauss e acompanhe os próximos vídeos.